Oi pessoal, você que está assistindo o Shop Tour aí em São Paulo, presta atenção. Já programou o seu final de semana prolongado, o dia da criança? Ainda não? Então vamos dar aquela velha e boa sugestão, certo Alessandra? Isso, aqui do Royal Palm Plaza em Campinas. Que tal você passar no The Royal Palm Plaza uma hora, quem fica em Campinas uma hora de São Paulo e sempre com pacotes especiais. E olha só o que eles estão armando para o dia da criança. Isso, a 8 a 12 de outubro tem uma super programação agora para o dia da criança, com programação para adulto e para criança. Tá, então não é só para criança, para o adulto também. Só para você ter uma ideia, resumindo aqui, olha, para criança tem passeio ecológico na Serra do Japi, tá? Com piquenique. Piquenique na Serra Cachoeira. Cachoeira, um negócio super legal. O que mais? Um musical Pinóquio e olha, uma gincana, mas não uma gincanazinha qualquer, é uma super gincana com prêmios, com patrocinadores, tem Coca-Cola, Nestlé, Pastifício, Xiaomi, Grow, Balduco, certo? Então essa é uma super gincana que vai barbarizar, que quem participar vai gostar, a criançada vai delirar. E para os adultos, você me pergunta, eu respondo. Primeiro, tem um show do cantor inglês Neville, né? Isso, é um cantor inglês, ele canta o Simon & Garfunkel. Simon & Garfunkel, vem com a banda, com os Hooligans, e eles vão tocar também, country, aqui à beira da piscina, né? Você vai adorar no domingo, tá? E tem também, olha, além disso, dança com um grupo íris, ativa dança, curso de arranjos florais, aulas de tênis, equipe de recriação, berçário, todo o conforto para você barbarizar nesse final de semana prolongado. É isso aí, vamos falar agora de preço. Preço, preço, vai. Diário para casal com pernoite, café da manhã, almoço, jantar, pensão completa, são 126 dólares, mais 10% de taxa de serviço. A cortesia de duas crianças no apartamento do casal, pernoite, café da manhã. Pernoite, café da manhã, tá? Então, ó, valor referencial por pessoa, 126 dólares, mais 10% de taxa, e você ainda pode incluir nisso duas crianças como cortesia no apartamento do casal, pernoite, café da manhã. Telefone, São Paulo. Em São Paulo, 5318357. Campinas. 0192-29085. Que tal, hein? Final de semana diferente aqui no The Royal Pound Plaza, o pacote do dia da criança. Venha pra cá.